Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje a gente vai ter mais um convidado para responder o perfil literário. Nós temos comigo o Tim Filho. Tim, se apresenta rapidamente aí, apesar de você ser escritor, mas hoje nós vamos falar do Tim Leitor. É, eu sou jornalista, né, de formação e sempre gostei muito de ler, né. Automaticamente, né, quem lê gosta de ler e por aí vai. É, jornalista. É, desde criança eu sempre li muito, né, livro técnico, né, livros literários, enfim. Então, vamos saber então realmente o que o Tim já leu em resumo aqui nessas cinco perguntas que a gente tem. Eu costumo dizer que o perfil literário é quase um divã, tá. É um autoconhecimento que acontece aqui, é uma terapia em forma de livro. Me fala sobre um livro da sua infância. Dificilmente as pessoas têm esse livro para trazer, você teve? É, eu trouxe, é o Amarcord, né, do Fellini. Cadê? Que é esse livro que eu li. Tá tudo em baixo. É um, esse livro é o seguinte, é um roteiro, né, do filme, Amarcord. Mas assim, é um roteiro adaptado, né, para o linguagem literária. É muito bem escrito, muito bem, assim, as imagens são muito bem descritas, né, no caso, aí no livro. E o livro fala de quê? Eu não conheço o filme, Amarcord. É, na verdade, é o seguinte, esse livro, ele, e o filme, eles mostram a infância, a infância do Federico Fellini. O filme, né, no caso, depois o filme, né, no caso. roteiro do filme que virou o livro, ele fala da infância dele, a marcura de uma palavra dialetal lá de Rimini, na Itália, que é uma região de praia, do litoral da Itália, e é bem falada essa palavra lá, mas assim, é um neologismo, um dialeto, faz parte de um dialeto, que significa que eu me lembro, então ele não assusta não, porque o livro é bem antigo. Então assim, ele fala da infância dele, mas assim, ele pega as cenas da infância dele e o livro é todo composto por isso, pega também um pouco da adolescência dele, mas assim, são recomendações que ele tem, né, daquela época, mas é muito bem, muito bem escrito, né. Eu já estou tentando esse perfil do primeiro livro, mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Um livro que te faz sorrir? Ah, assim, eu não sei exatamente se me faz sorrir, se me faz chorar, acho que provoca emoções diversas, né. Esse livro aqui, que foi escrito por um, chama Figueira do Rio Doce Piturona, é um livro assim, que foi escrito pelo Zé Raimundo, Zé Raimundo Fonseca, que é conhecido como Mundinho. Ah, aquela foto, a pintura daquela foto, né, que tem no livro, na história que eu vou contar. Isso. Adoro essa foto. É. Esse, o Raimundo, Zé Raimundo Fonseca, ele nasceu na Figueira do Rio Doce. Aliás, nasceu na Figueira, né, a Figueira do Rio Doce, ele nasceu na Figueira do Rio Doce. Ele conta aí uma, são várias historiezinhas, né, que ele conta, de Valadares, né, de pessoas, de personagens, né, da história de Valadares. E é um livro, assim, que ele passa partido por muita gente, sabe, assim, porque, assim, o Zé Raimundo, ele, no prefácio desse livro, ele fala assim, isso não é um livro, é um relatório, né, ele fala isso. Mas, assim, é um, esse livro é o seguinte, ele vai te direcionar para a história da cidade. Então, aí tem, por exemplo, os primeiros carnavais, o primeiro cinema, é, o primeiro caminhão chegou na Figueira. O mesmo dia desse, a gente estava conversando lá, e o pai falando. É, sim. Bom, na verdade, é o seguinte, a... Não, aí, na verdade, é o seguinte, quando ele fala... Ah, esse livro tem uma outra característica, ele fala da história da Figueira. Então, assim, o primeiro cinema, ele nem tinha nome, né, assim, a primeira projeção do cinema que foi feita, foi feita por uma forma particular, né. Então, assim, não significa que seja uma história contemporânea nossa. Uma conta, acho que, essencialmente, da população, uma barraca, aí tem muitas pessoas, depois, duas barracas, casa, Cândido Rosa, vida aparente, ó. É, aí, no final do livro, ele coloca o primeiro censo que foi feito, que a Figueira, pra ser emancipada, se tornando na Valadares, teve que mostrar pro governo de Minas, quantos habitantes tinha, quantos equipamentos urbanos tinha, quantas residências tinha, e isso aí foi feito manualmente naquela época, né. O... Que máximo! O Joaquim Neri, né, que foi um dos alunos, um dos... É, tá aqui. Um dos que fez o... Um encarregado, recentemente. É, e viu um farmacêutico, né, que chamava Otávio Soares, e ele saiu de casa em casa, pegando, né, chegando na casa, quantas pessoas moram? É, tem algum nome, aí, então, tudo bem, tem nome. É, tem nome que, no final de 512 casas, situas 1.103 pessoas. É, tem o nome do pai, da mãe e das crianças, né. Que máximo! Ai, gente, adorei saber desse livro aqui. Oi! Continuando, então, me fala de um livro que te fez chorar, ou que te deixa triste. Posso ser alguma coisa ou não? É, eu tenho um livro do Chico Buarque, o Benjamim, né, que é um romance que eu... que eu li, me parece que 95, 96, né, não me recordo bem do ano, né, do lançamento, foi logo que lançou. Esse livro, ele é interessante porque ele, assim, todo livro que fala de recordações, né, que fala de saudade, ele tem essa capacidade, né, de emocionar a gente, no lugar. E nessa narrativa aí do Chico, conta a história de um personagem chamado Benjamim Zambraia, que ele começa contando a história dele de trás pra frente, né, mostrando ali como é que foi a morte dele, supostamente como foi a morte, depois ele vem mostrando, sem falar, da história, né. Muito bacana também. A gente não imaginava, assim, o Chico Buarque. É, numa cidade fictícia, né. Aham. Gostei dessa ideia de um livro escrito ao contrário. É. Interessante, gostei. É, bacana. Então, esse aqui é o que te deixou emocionado, te faz chorar. É. Deixou triste, mas no sentido positivo, né, de tristeza, assim, de essa coisa saudável. É, de saber que a vida da gente é curta, né, é passageira e que nesse... que todo mundo tem, assim... É engraçado que ele, aí, no livro, o Chico mostra exatamente isso. Você tem um filme na sua cabeça, entendeu, que aí ele... até ele usa a expressão de rebobinar. Que naquela época, né, até recentemente era com as filhas VHS e depois com o cinema, né, normalmente com os filmes. E aí, o Benjamin Zambray, ele tem isso, né, de ele vem rebobinando... A história dele. A história dele, no filme, vem projetando na cabeça dele pra ele ver o que é que você passou com ele durante esse tempo todo, né. Os amores, né, o seu trabalho e tal. Fiquei curioso desse livro. É. Tá. É, agora eu quero que você me fale um livro que você não gosta. Eu tô achando que você não trouxe. É, não trouxe, mas assim... É porque eu não gosto de livro que é autoajuda. Ah, como assim, gente? Sabe, eu acho assim... Eu só anoto nas autoajudas. Eu não gosto de ser um livro que é autoajuda. Mas faz muito sentido. É, e tem daqueles também que te dão, assim, fórmulas de sucesso, né. É, como você ri com 10 lições... Aham. Né, então assim, eu não gosto de livro. Então, o seu caso não é um livro, é um gênero, né. Porque tem gente que acaba não trazendo um livro e fala um gênero. É isso. Então, o seu é o gênero, é autoajuda. Seria isso, é. Você não gosta. É. Entendi. E por último, agora, me conta um livro que você recomenda. Ah, eu acho, assim, que se eu fosse... Eu vou recomendar um livro, assim, que... Aliás, dois livros, né, que... É, já li. Eles são, assim, completamente fora do... Fora do eixo, né, digamos assim. Que um chama... Elementos do Estilo Tipográfico. É um livro quase mais bíblico, tá? É. Tá aqui. É esse o Elementos. É, Elementos do Estilo Tipográfico. É do Robert Brindhurst, que é um escritor, ensaísta, poeta, canadense. Mas é um cara que estuda tipografia. Ah, e a mesma coisa é o Philip Max, que tá embaixo da história do design gráfico. Ah, são livros, assim, que se parecem muito... São livros técnicos. Mas eles têm uma... Uma diferenciação em relação ao livro técnico. Porque em determinado momento, eles começam a contar uma história. Entendeu? Eles contam uma... É, tem que contar a história da... Ele tem uma narrativa. A evolução... É, interessante. E uma coisa muito bacana pra quem é escritor, porque ele fala a história da escrita. Da primeira... A primeira forma gráfica, feita pelo homem, é citado, né. É mostrado aí com fotografia, é citado. É... Outra coisa que... Que é colocada aí. A invenção do alfabeto, né. Esse alfabeto que a gente... É... Conhece hoje, né. A, B, C, D. É... De onde ele surgiu, né. Como ele surgiu, aí é mostrado aí também. Então, assim... É muito interessante também. E até chegar numa parte mais moderna. Mostrando como que é a composição do texto, né. Pra quem escreve isso é muito importante, sabe. Assim... É... Formato da página... É... Diagramação. Tem tanto livro que às vezes é bom, mas a diagramação cansa tanta visão da gente que a gente desanima de ler o livro. É... Acho que é legal que a coordenação dele é de tecido, né. Tá parecendo até que é... 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 Muito bacana. Esse livro é de uma editora que deixou de desistir, né. Que é Cosaque Naif. Ah, é verdade. Que... Faliu, né. Aliás, os dois, né. Ela também deu. É, também deu. É, os dois. Qual que é o mérito desse editora? Esses livros, eles existiam, né. Até pouco tempo, só em língua inglesa, né. Então são edições brasileiras que foram feitas aqui. Então, vocês são muito interessantes. Esse cara, por exemplo, que você tá folheando agora, que é o Brinkernest, ele é muito interessante. O texto é um texto muito... Muito leve, sabe. Ele faz comparações, usa umas metáforas, assim. Interessantes que eu falo sobre os... Os erros, as transgressões que são cometidas quando você tá diagramando um texto, né. E a tese que eu defendo é o seguinte. O escritor, ele, a missão dele é muito... Muito nobre, né. Assim, de escrever, de colocar, organizar o pensamento dele. Mas quando alguém que vai diagramar isso, vai colocar isso para o leitor, para o leitor ler esse texto, ele tem que tá escrito de uma forma... A apresentação gráfica, né. Tem que ser sedutor, tem que ser... Tem que facilitar, né. Tem que entrar em sintonia com o que tá escrito, né. Na verdade, acho que é a importância de sincronizar as duas informações. Tanto o que tá escrito, como a forma como vai mostrar para o público. É. E aí, a curiosidade, assim, que eu trouxe para mostrar é que é o seguinte. Olha como que é na empresa da fotografia é... É um clichê. É um clichê. Então, o seu clichê, para a pessoa entender, é o seguinte. É um... Pode. É um carimbo. É como se fosse um carimbo. Você pega o carimbo nesse ponto e coloca. Só que ele é de metal. Eu não sei se vai conseguir mostrar. Então, aí mostra a fotografia. Isso é muito legal. E aqui, o que seria, por exemplo? Olha, aqui é um tipo. É de fungo, né. Certo. E aí tem a letra L, né. E aqui tem a letra... A letra A. Também que... No passado recente, né. Você ia montando as letrinhas, né. A palavra A, M, O, R... As letrinhas... Gente, que trabalho. Não é. E aqui, uma coisa muito curiosa também, ó. Esse aqui é a entrelinha. Que fica entre um tipo, uma linha e outra. Aí é o espaço. De uma linha e outra. Que a gente chama de entrelinha. Ah, tá. Essa é a entrelinha. Que é uma... Ah, isso aqui é usado assim. De um outro assim? É. Aí embaixo, aqui. Você coloca aqui, a de cima. Ah, tá. E aí embaixo, é. Pra dar o espaço. Ah, gente. Que chique. Impressão tipográfica. E o espaço entre as palavras era com essa outra peça aqui. Assim, né. É. Gente, é muita coisa que a gente já tá tão acostumado a ver tudo. Pronto. Não tem noção de como que começou. Pois é. É interessante. E o Brinkhurst e o Philip Maggs, eles falam disso, né. Desse processo todo. De impressão, de difusão. Ah, achei o máximo disso aqui. Adorei. Então, agora a gente vai pro seu perfil literário. Eu tenho a impressão de que eu já sabia desde o primeiro livro. O seu perfil literário é fato. Você é um historiador. Você ama história. Você ama entender o que aconteceu, o que aconteceu e ver isso registrado. Tanto é que o livro que você não gosta é o gênero que fala de uma coisa sem te finalizar. E fala do futuro, né. De qual tá a ajuda. Fala de um possível estado de espírito que você possa vir a chegar se você ler aquele livro sem te finalizar. E todos os seus livros é da sua infância. O que você gostou é o fato que ele narra a infância dele. Então, se nem foi um livro necessariamente infantil que você trouxe como livro de infância. O que faz você sorrir é a história da cidade. Quem viu o perfil do seu falo escritor sabe que você é apaixonado pela história da cidade. O livro que te fez chorar é uma história invertida. E o que você recomenda é conhecer a história do ser humano e do ser humano como comunicador desde o começo. Olha só. Gente, esse perfil literário eu não tô falando de tanto. de tanto que as pessoas saem daqui assim. Pronto, me conheci. Segue a vida. Por quê? Mas você já tinha noção de que você era tão... A sua vida literária tão voltada para a escrita assim? Para a história? Sim. Eu... Como escritor nesse seu tempo assim? E uma outra coisa assim curiosa que eu penso é que a gente assim... Hoje a gente vive num mundo digital, né. Uhum. Então assim, a forma como as relações estão acontecendo hoje, né. Redes sociais e a escrita, todo mundo, tudo ganha a comunicação toda digital. Eu já sou mais de uma época analógica, né. Então assim, essa... Essas diferenças... Eu gosto muito dessas diferenças que existem do mundo analógico pro mundo digital, né. É. Eu tô incorporado hoje, né. Lógico, você tem que se incorporar ao mundo digital. Mas assim, eu fico muito fascinado com essa coisa do analógico, do que é o passado. Porque é o seguinte, tudo também que acontece no mundo digital, é uma reprodução, né. É. Na verdade, ele é só... Do analógico e tal. É tipo o Matrix, né. Ele é um mundo paralelo lá que a gente tava inserido, mas ele representa o que tá aqui fora, né. É. Ele é quase uma Matrix mesmo, esse mundo digital. Até a questão hoje do marketing digital, o pessoal fala. Eu pensei que o boca a boca, ele só foi pro online. É. Mas o que vale ainda é a recomendação de um por um e tal. É. Mas enfim, gente, o vídeo deve ter ficado um pouco longo, mas eu acho que valeu a pena que a gente conheceu um monte de histórias diferentes e até mesmo coisas diferentes que a gente não tinha imaginado por aqui. Gostei muito das curiosidades. Obrigada por ter vindo pra gente gravar. Tem o Fala Escritor aqui também, vou deixar os links aqui embaixo pra todo mundo conhecer. Tem duas resenhas dos livros do Tim que eu já li. Então, quem tiver interesse, olha lá também. Pra você que não é inscrito. Aproveita pra se inscrever que a gente sempre tá com novidades aqui com o Fala Escritor, com o perfil literário. Tem um monte de quadro aí e além das resenhas sempre aos sábados, quando tem alguma coisa pra gravar. Então é isso. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchauzinho.